por causa de alguma coisa que sobrou das tradições mais antigas, das primeiras tradições, como por exemplo, narrativa acerca de dilúvio, que você encontra também em diversos povos do mundo, povos que não tem contato nenhum entre eles, e tem narrativa sobre o dilúvio. Por quê? Porque nós sabemos que quando o dilúvio ocorreu, só uma família ficou. Então ficou Noé, seus três filhos, seus três nozes e sua esposa. E a partir deles é que o mundo foi repovoado. Então essa lembrança do ancestral acerca do dilúvio foi passando de geração em geração, através das narrativas. Agora, claro, elas vão sofrer modificações. E aí o que o Espírito Santo de Deus fez através de Moisés na Bíblia Sagrada? Ele passou a narrativa oficial, passou o filtro. Então em todas as interferências que foram surgindo ao longo das tradições e que foi agregando alguns elementos, Então, por exemplo, você tem na Babilônia a narrativa de Utnapiste, que é o Noé babilônico. Só que em Utnapiste, um deus revela para ele que os deuses haviam votado que iam destruir a humanidade com o dilúvio. Aí um deus ficou com pena, revelou para ele, falou, faz um barco, coloque sua família e se proteja. Aí ele resistiu ao dilúvio, sacrificou os deuses, os deuses gostavam do sacrifício e deram um prêmio para ele. Qual foi o prêmio? Ele se tornou eterno, se tornou um semideus. Então veja, esses elementos, primeiro, deuses, segundo, ele se tornar um semideus, se tornar um ser eterno, são inserções, são inserções na narrativa original, que está ligada aos fatos que ocorreram na história. Então essas inserções, elas foram colocadas, porque você, por exemplo, aquela brincadeira que se fazia na escola, telefone sem fio, um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Quando chega lá no final, aquela primeira história já está totalmente modificada, porque um vai acrescentando, um vai tirando, vai acrescentando, um vai tirando, e chega para falar sobre fofoca, exatamente. Quando chega lá no último, a história já está toda modificada. Assim aconteceu com as tradições. O que o Espírito Santo fez com Moisés? Esses são os fatos. Foi assim que aconteceu. Noé, seus filhos, suas nódias, sua esposa, tais animais, saíram da arca, repovoaram as nações. E aí você vai estudar as nações, você encontra alguns resquícios. Aí você tem aqui, ó, a seca desse primeiro casal, você tem também, e aí vai falar sobre o Confúcio, que eu vou entrar com vocês no estudo sobre ele, e fala desses quatro animais, esses quatro animais que estão aí em cima. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui, onde fala sobre eles. Para os chineses, os espíritos, ou Shen, se manifestavam de várias formas e sobre várias aparências. Espíritos de pessoas, animais, plantas e elementos da natureza, como a água, fogo, ar, terra, pedras, madeira, metal, luz, escuridão, estrelas, etc. Espíritos que podem ser bons ou ruins, os quais surgem como demônios. No entanto, para os chineses, o respeito e reverência aos ancestrais é algo marcante da sua sociedade. Logo, prestar oferendas, artifícios e orações consistia numa forma de honrar a memória dos familiares, mas também de pedir a eles zelo pelos seres vivos. E aí, fala sobre essa tradição, e fala sobre esses quatro animais, que são animais sagrados, que são venerados. Então, você tem cultos ancestrais, você tem animismo, e você tem protemismo também, presentes nessas religiões tradicionais chinesas. Tá ok? Ali o símbolo, né? Eu já vi para vocês também alguma coisa sobre ele. Esse símbolo é o que mostra bem e o mal. Exatamente, é o equilíbrio inteiro. Mas se você olhar bem e sempre do lado, tem equilíbrio. Então, é esse equilíbrio. Então, eles falam, não vai ter um momento em que haja, quando você tem o desequilíbrio, você tem diversos prejuízos. Então, o objetivo não é eliminar o mal, o objetivo é equilibrar o mal com o bem. E já dentro dessa consciência de que existe um pouco de mal no bem, um pouco de bem no mal. Então, eles caminham sempre nessa busca. E essa busca é chamada o tal, tá ok? Essa busca do equilíbrio entre esses elementos. E aí, voltando um pouquinho aqui, para falar sobre o confucionismo. Olha só. O senhor? Sim, posso? Pode falar. Parece muito difícil. Ali eu comentava com o meu irmão, mas eu não sei que vai ser difícil. Porque eu não posso falar de nada, né? Porque eu sou muito familiar. Olha só. Uma parte das tradições do cinismo encontra-se elaborada e purificada no confucionismo, filosofia e religião de Confúcio. Confúcio também é chamado Confúcio. O criador do confucionismo nasceu na aldeia Litzou, no estado de Lu, na porção sudoeste, na província de Xantung. Embora tenha se tornado órfão muito cedo, obteve grande fama em virtude de seus grandes ideais. Ele viveu por volta de 551 a 479 a.C. Foi um filósofo e líder religioso chinês. Líder religioso chinês. Líder religioso já é meio complicado, porque na verdade é um filósofo. Foi um grande filósofo. Tornou-se o primeiro mestre profissional da história chinesa. Seus primeiros estudantes se tornaram discípulos em seu movimento religioso. Novamente. Então, por ter essa estrutura, que assemelha-se muito a um culto, a uma religião, acaba se cometendo sempre esse equívoco. É religioso. Líder religioso. Mas, se você for levar em consideração a definição que eles mesmos dão de si mesmos, tanto o budismo quanto o confucionismo não são religião. São a filosofia de vida. E eles são mestres. São grandes mestres dessa filosofia. Na filosofia budista, você ainda tem o conceito do nirvana e a busca por esse aperfeiçoamento. No confucionismo, nem isso. Confucionismo é uma ética de vida. É uma ética e uma moral de vida. Então, ele aproveitou os elementos da religião antiga somente naquilo que podia ser filtrado, tirar o misticismo, tirar os mitos e colocar só os conceitos que são éticos e morais. Então, é uma filosofia. Olha só. O nosso primeiro mestre profissional na história chinesa. Seus primeiros estudantes se tornaram também discípulos do seu movimento. Segundo os registros antigos, foram 24. Ele recebeu educação liberal e estudos de humanidades, como poesia, literatura, havendo transmitido essa cultura a seus discípulos. Muitos deles vieram a ocupar posições importantes do governo. O concurso foi alternadamente prefeito e engenheiro. Há 54 anos foi ministro e conselheiro do príncipe Lu. Foi, sobretudo, autor dos manuais destinados a difundir ideias morais, tiradas das tradições antigas. Confúcio, isso aqui é o principal, esses manuais que ele produziu para difundir as tradições antigas. O que Confúcio apoiava muito não era ritual. O interesse de Confúcio não era ritualística. O interesse de Confúcio era tradições. Confúcio, ele tinha uma visão bem paternalista do Estado, uma visão que dizia que, na verdade, o comportamento ideal do chefe de Estado em relação aos seus súditos é como um pai em relação aos filhos. Então, ele tinha essa coisa da tradição, do respeito dos jovens aos mais velhos, do respeito entre os irmãos, do respeito do povo para com o monarca e do monarca para com o povo e um relacionamento quase filial entre eles. Então, esse tradicionalismo é toda a estrutura, é todo o vetor da filosofia de Confúcio. Confúcio fica principalmente em cima disso aí. Fala da situação da China no tempo dele. Confúcio viveu numa época crítica da história chinesa. O país passava do que a história chama de idade do bronze para idade do ferro. Então, isso aqui, antes da história propriamente dita, que é o aparecimento da escrita, você tem estas épocas que são marcadas pela aquisição de habilidade sobre os elementos, sobre o ferro, o cobre, o bronze, está certo? Inclusive, em algumas épocas dessas, elas até permaneceram como datação mesmo com o surgimento da escrita já, que é o caso. A China é uma nação milenar, a cultura chinesa é milenar, é muito antiga mesmo, tá? Então, a China, durante muito tempo, foi uma nação que esteve, de certa forma, isolada em relação à cultura de outros povos. Então, eles tinham uma cultura própria, eles tinham uma estrutura própria, tá ok? Então, nessa transição, quando você tem o desenvolvimento de técnicas de fundição, os caras estão saindo de uma tecnologia do bronze e produzindo ferramentas, e não só ferramentas, armas de ferro, com estas armas aperfeiçoadas, surge aí a ganância, o desejo pela dominação de outros povos. Você tem armas melhores, por que não dominar outras nações? É onde você tem muitas convulsões sociais. Você vai ter a China, que é gigantesca, você já deve ter visto no mapa, a China é enorme, é gigantesca, um dos maiores países do mundo, fragmentado em muitos reinos. Quando alguns reinos desenvolvem essa tecnologia, adquirindo armas melhores, armas de ferro, o domínio sobre a fundição de ferro, há muitas guerras para a tentativa de dominação de mais províncias, expandir as fronteiras do seu reino, então, tornar o seu reino mais poderoso, maior, mais influente, ok? Então, Confúcio surge nessa convulsão social, e é onde ele tenta, através da sua filosofia, os estudos que ele fez, os alunos que ele formou, a maneira como ele se dedicou, tanto como prefeito, quanto como engenheiro, e os livros que escreveu, esgatar a tradição. O que ele aproveita? A China já tem uma tradição milenar, uma tradição religiosa milenar, uma tradição mitológica milenar. Então, a religião dos antepassados, o culto dos ancestrais, o culto da natureza, o culto até alguns animais sagrados, o que ele vai fazer disso aí? Ele vai filtrar tudo aquilo que é ligado somente a sentimentos religiosos, e ele vai pegar daquilo, de toda aquela tradição, algo que ele aplique à vida. Respeito aos mais velhos, porque você adora aos ancestrais que se foram, você está venerando aqueles que são mais velhos que você, uma vez que eles já se foram, ok? Mesmo que eram mais jovens, mas eles desencarnaram e estão em um estado superior. Então, você tem essa relação de respeito. O que ele quer disso? Não a adoração, mas o respeito. Ele fala, ó, esse mesmo respeito tem que ser mantido e tem que ser divulgado. E aí você tem esse tipo de filosofia que trabalha principalmente focalizando o homem. Inclusive, aqui mesmo, em algum lugar, ele vai comparar muito a filosofia de Confúcio com a de Sócrates. E Sócrates fez um movimento semelhante. Sócrates, ele saiu daquela religiosidade que era a adoração àqueles deuses do Olimpo, que era a religião tradicional dos gregos, e Sócrates foca no homem. Então, ele quer saber, é antropocêntrica a filosofia dele. Ele quer saber os interesses do homem, a necessidade do homem, a psicologia humana, ok? As necessidades, o discurso, as ideias que estão relacionadas ao interesse do homem. Aí surge aquelas máximas, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as que não são. A autoria não é dele, mas resume, né? Define um pouco da postura dele. Então, você tem, ou seja, aquilo que interessa ao homem, não o que interessa aos deuses, mas sim a sociedade, a humanidade. Confúcio é um Sócrates na China, né? Mais ou menos esse movimento que aconteceu em relação ao Confúcio. Inclusive, se tornou uma filosofia oficial do Estado durante muito tempo. Se tornou uma filosofia do Estado. Seus ideais na área da educação, um dos segredos de Confúcio é a ligação de professor e estudante, que cultivava algo que viria tornar-se ideal um ideal chinês. Muito imitado por outros. Quando foi instruído um dia, quando foi instituído um dia, o dia do professor na China, durante o século XX, foi escolhido a data lendária do nascimento de Confúcio, que é 28 de setembro. A ética de Confúcio, a política, tudo isso aqui, na verdade, já foi explicado. As virtudes cardeais, que é interessante aqui, ó. Essa questão da ética e da política é aquilo que eu falei para vocês. Ele analisa a cultura tradicional entre o povo, filtra aquilo que é aspecto religioso e pega aquilo que é de ética e moral para aplicar nos seus estudos, aos seus alunos e ao Estado também, ok? As virtudes cardeais. Para Confúcio, do amor nasce todo bem. Do amor fluem a retidão, o respeito, a sinceridade, a lealdade, a liberdade, a verdade, a diligência, e a generosidade, que são virtudes cardeais. Isso pode ser comparado à declaração do apóstolo Paulo, em Galatas 5, 22 e 23. Para Confúcio, o amor é o solo, onde são cultivadas todas as demais virtudes. Doutrina. A doutrina de Confúcio dirige-se à razão do homem. Ela não comporta nenhum misticismo, nenhum apelo aos poderes sobrenaturais. Pouco antes de sua morte, um discípulo propõe fazer orações. O mestre responde, minha vida é minha prece. O Confucionismo exclui toda metafísica. Você entendeu aí, nessa frase de Confúcio, qual é a filosofia dele? Olha na tela ali, olha. Confúcio. 551 a 489. Provável que ele tenha nascido numa família aristocrática empobrecida. Recebeu uma boa educação e se tornou um sábio. Atraindo muitos discípulos. Algumas das suas interpretações da filosofia atingem a das tradições em especial. Quando ele tocava em assuntos relacionados à ética, a filosofia social foi inovadora. Confúcio acreditava que o céu o escolhera para revitalizar a cultura e a moralidade estabelecidas pelos sagrados imperadores em tempos antigos. Os cinco imperadores. Eu falei para vocês que já fazia parte da mentalidade tradicional do povo. Então ele falou, sabe aqueles cinco imperadores que vocês veneram, que eram exemplos de moral, exemplos máximos de moral? Pois é, é isso que nós temos que resgatar. A moral deles, não o culto. Não adianta você ficar acendendo vela para ele. Você tem que adotar a moral que ele tinha. Aí você vai ser feliz. Aí você vai conseguir viver bem. Então esse é o objetivo de Confúcio, aproveitar a tradição e resgatar aquilo que é moral. Só que ele não organizou suas ideias em nenhum sistema simples. Nem as registrou ele mesmo. Motivo porque eles chegaram até nós apenas por meio dos escritos de seus discípulos. O país onde Confúcio conquistou mais adesões ao lado do budismo e taoísmo é a China. Depois que o confucionismo foi colocado de lado na China pelo governo que se levantou, o governo comunista, ele foi muito seguido no Japão. Então no Japão tem uma entrada muito forte da tradição de Confúcio. Mesmo que na China hoje, por causa do marxismo, se tenha essa ideia como retrógrada, como ultrapassada. A filosofia de Confúcio, no outro slide ali. O confucionismo é uma doutrina ética e política. Sua doutrina reunia ideias políticas e religiosas. Família e Estado deveriam, antes de tudo, estar impregnados de estima e justiça fraterna. Seu ideal era chegar ao homem nobre. No século XIII a.C., o confucionismo tornou-se doutrina oficial e obrigatória na China. O imperador era o celebrante do culto. Não tinha um tipo de culto, mas tinha uma forma de memória às ideias de Confúcio. Inclusive tem até um templo. Tem um templo, mas o que se adora ali? Não tem um culto a um deus, mas sim tem a memória de Confúcio. Então os caras fazem recordação daquilo que Confúcio ensinou, através daquilo que seus discípulos escreveram. Pois não havia sacerdotes ou ritos, direcionados principalmente para os antepassados, eram executados pelos funcionários do governo e pelos pais de família. Aquela adoração que se fazia aos antepassados. Com a Revolução Chinês de 1912, o confucionismo deixou de ser uma filosofia oficial do Estado. Confúcio não é visto como um deus no confucionismo, mas gosta de veneração especial como um homem nobre. Suas teorias são ensinadas hoje como dantes. Muitos procuram aplicá-la à sua conduta de vida. E é isso que Confúcio pretendia mesmo. Que as ideias dele se tornassem meio, né? Se tornassem uma diretriz para a vida das pessoas. Vamos seguir? Vamos lá. Confúcio, filosofia, isso aqui eu já falei, isso aqui de religião, confucionismo não é uma religião. Taoísmo. Taoísmo, ele surge junto com o confucionismo. Não tem muita coisa aqui a você explicar no taoísmo. Qual é a pegada? Você tem aqui, ó. Ao cinismo tradicional, página 28. Ao cinismo tradicional e ao confucionismo, que é a forma sistematizada e purificada do primeiro. O põe-se ao taoísmo. Segundo um espiritualista chinês contemporâneo, a disciplina confuciana desgostava os individualistas, que apreciam passear com os cabelos em desordem. O taoísmo opõe-se ao confucionismo como os upanissades aos Vedas, Rousseau a Voltaire, românticos aos clássicos. A palavra Tao, tá tão aí, né? Mas Tao. A palavra Tao na língua chinesa significa caminho. Pode referir-se ao santo e bendito caminho que pessoas religiosas e sérias devem nos seguir agora. E que promete prosperidade e saúde. Ou então está em foco o caminho último da fé religiosa. Que dá acesso à glorificação. Esta palavra também é usada para indicar a essência de espiritualidade. E da máxima transformação interior que o indivíduo atinge, o alvo final da existência dos esforços humanos. O Tao também é reputado como sendo a fonte divina de onde todas as coisas teriam procedido. Ou seja, o princípio básico do cosmos. A esse princípio básico que, segundo os taoístas, todas as coisas retornarão. Aquilo que eu falei para você, tudo teve princípio no Tao e tudo retorna ao Tao. E o que nós temos que buscar nessa caminhada é o equilíbrio. Que é aquilo que foi apregoado pelo chamado Lao Tse. Então, Lao Tse, ele disse que ele nasce pouco antes de Confúcio. Alguns acreditam que eles tiveram contato entre si. E que, na verdade, passado pouco tempo, Lao Tse sai da China e vai fazer peregrinações. Aí daí você não tem mais como saber qual é o paradeiro dele. Mas ele deixa algumas máximas que são apregoadas pelo Taoísmo. Que é, vamos dizer assim, como os Upanissades. Upanissades que eu falei para vocês no hinduísmo. Os Upanissades é um conceito mais filosófico. Mais superior. Mais de ideias. Enquanto os Vedas era a religião mais tradicional. A religião mais do povão. Do rito, da adoração a animais. Adoração a espíritos. Dessa ritualística. Então, os Upanissades é aquela coisa mais filosófica. Assim é o Taoísmo em relação à religião comum. Mas também em relação ao Confucionismo. Então, o Confucionismo, porque ele filtrou a tradição comum. E aplicou os conceitos morais e éticos. Mas está ligado a ela. O Taoísmo trata eles nessa mesma linha. Colocando-se como um conceito filosófico superior. Colocando-se como um conceito filosófico muito mais profundo. Atribui-se a criação do Taoísmo a Lao Tse. Suposto autor do Tao Te Ching. O livro da razão suprema. Olha só, hein? A intitulação do livro. O livro da razão suprema. Compilado provavelmente por volta do ano 300 a.C. Essa é a principal fonte do Taoísmo. Dao Tim é um pequeno tratado de cerca de 5 mil palavras. Concebido como um guia para os governantes. Que oscila entre os extremos da introspecção meditativa. E da aplicação política de seus princípios. Para interpretar o seu texto. Foram escritos numerosos comentados. Então a questão aí é colocar-se como uma religião mais filosófica. Ok? E uma religião mais filosófica no sentido de ser mais meditativa, introspectiva. De ser mais profunda. Pelo menos alega ser mais profunda. Ok? Quando o confucionismo filtrava a religiosidade para pegar a ética moral. Essa aqui diz. É uma religiosidade, só que uma religiosidade mais superior. É uma religiosidade mais meditativa e filosófica. O livro sagrado eu já li para vocês aqui no estudo. Doutrina. O ensino místico. 29. O ensino místico da fetalista era que o caminho da vida transcende a razão. E não pode ser expresso por meio de palavras humanas. Contudo, embora nunca vocalizado, não é um ensino inoperante e insensível. O homem que caminha pela vereda mística sabe o que está acontecendo em seu ser. E tem consciência da transformação que ocorre quando ele sonda o poder divino. Embora talvez não encontre meio de expressar sua experiência. Então a questão deles é mais nesse lado. Eles dizem. Olha, é muito profundo o que estão estudando, mas é de difícil expressão. Tem como a gente definir. Esse negócio em palavras. O indivíduo venceria através do quietismo, deixando as coisas continuarem, mantendo-se na tranquilidade. Você está percebendo aqui, que aqui você tem um elemento um tanto fatalista. Você não está interessado em mudar as coisas. Você não está interessado em revolucionar as coisas. Você está interessado em buscar o equilíbrio entre as coisas. É um pouco da pegada budista, no sentido de que, mesmo que você esteja passando por linhas de vida de sofrimento, o que foi bem aceito pela população dos intocáveis, dos dalens, O budismo dizia, tudo bem, você está sofrendo, a vida está ruim, está complicado, mas não se preocupe. Isso aí é um meio através do qual você vai pagar o seu karma, vai purgar o seu karma, e vai num processo através do qual, num momento, você vai se libertar do samsala. Você vai sair dessa roda de repetições, de renascimentos e de necessidades. E aqui o taoísmo, numa pegada um tanto semelhante nisso aí, o budismo nesse lado mais, de se libertar do karma. E o taoísmo é o seguinte, as coisas são assim e elas têm que ser equilibradas. Então você não vai embarcar numa luta contra o mal. Não, tem que eliminar o mal, tem que destruir, tem que resistir, tem que se santificar, tem que purificar o mal. Não, as coisas existem, elas são assim, simplesmente você tem que buscar tranquilidade no meio delas. A quietude, tem que ser introspectivo, meditativo, e assim você vai alcançar o tao. Então a pegada do taoísmo é mais essa aí, ok? Mais esse lado. Pessoal, eu quero passar para vocês rapidinho o xintoísmo, porque xintoísmo não tem complicação, porque já está dentro daqueles conceitos que a gente já estudou, tá? Xintoísmo. É uma religião principalmente encontrada entre os autóctones do Japão, então o povo, o típico, o original das ilhas japonesas, ok? E ele tem essa ligação muito estreita com o animismo. Então ele está dentro dessas linhas religiosas, desses povos tribais. Está muito dessas linhas religiosas, dos povos tribais. Xintoísmo, vamos lá. Deus lenda, deixa eu colocar o leito do xintoísmo aqui para vocês. A ética, comecinho, vai lá, xintoísmo, página 30. O xintoísmo iniciou no Japão no mesmo sistema do cinismo na China. Tradição, tradicionais, não tem uma origem, não tem um fundador. Milenar. Uma forma original do animismo, em determinados meios e contas de traços de um totemismo anterior. Tem um povo, inclusive, o povo Ainu. O povo Ainu. O povo Ainu são os povos índios do Japão. O povo indígena do Japão. Então, com o povo Ainu aconteceu algo semelhante com o que aconteceu também aqui. O povo que era típico das ilhas japonesas, o povo Ainu. Quando entraram os elementos vindos ou da Península da Coreia, ou da China, da Manchúria, invadiram o Japão, eles levaram a cultura que já era mais avançada, era mais tecnológica, inclusive levaram a escrita para lá. E eles expulsaram esse povo local. Esse povo local foi expulso para a ilha do Norte. Eles estão principalmente na ilha do Norte. Esqueci o nome da ilha. Mas a ilha fica mais ao norte do Japão. O Japão são pelo menos três ilhas. São duas maiores e uma menor. Claro, tem mais. Tem ilhas menores, mas principalmente essas três. E eles foram comprimidos na ilha do Norte, o povo Ainu. Nesse povo Ainu, você tem um totemismo. No totemismo deles, eles acreditam que eles são descendentes de um urso que se relacionou com uma mulher. Então, quando esse urso se relaciona com essa mulher, vêm os primeiros descendentes dos Ainus. Inclusive, uma característica física deles, eles são muito cabeludos. Eles são muito barbudos e muito cabeludos. E talvez essa ideia já seja relacionada a essa questão dessa origem totêmica. De um animal que se relacionou com o ser humano e deu origem a estas três. Pode falar. E eles são negros também? Tem a pele mais escura. Mais escura. É, mais escura. Eu acho que não chega a ser negro mesmo, mas é mais escura. Mais tem, porque não tem escuro escuro nada. É, eles são... Tem um certo problema lá de relacionamento entre eles. Eu também. Eu acho que eles mais tem. É verdade. Então, são mais escuros mesmo. Inclusive, eles, os vietnamitas, os cambojanos... Eles parecem íntubes. Eles têm um outro jeito de colombianos. A antropologia... O que você falou foi ótimo. Inclusive, os andinos, os da Bolívia. A antropologia, ela acredita... Existe uma tese muito forte de que os povos da América têm o vindo deles. Que eles emigraram pelas ilhas, onde irem e irem até alcançar a América. E aí, começaram a comunicação. E aí, começaram a comunicação. Isso é escuro. Japão, é mais escuro. Isso é escuro. E aí, a mulher trouxe uma história, contando essa história. Isso é cada vez que o povo... Interessante. Interessante mesmo. Enquanto aqui, eles dizem que quando veio de macaco, está a uma vez do urso. Do urso. De um relacionamento entre o urso e uma mulher. Exatamente. Então, teve um relacionamento... Tinha mulher. Tinha mulher. Tinha um elemento humano da mulher. É o que diferencia dessa questão da avinista. Que o da avinista é evolucionismo. E aí, neles, a questão totênica. Que o urso é como um animal sagrado, por ser um parente, um ascendente deles. Então, tem uma ligação entre eles e esse animal. Agora, é estranho porque no culto, na ritualística do culto deles, eu li um pouquinho, eles apartam um urso filhote da mãe. E é feito lá um ritual, uma cerimônia. A mulher faz lá um tipo de oferenda, esse urso. E aí, vem um homem e mata esse urso focando. E aí, depois, eles esquartejam e comem as partes. Então, o culto é como que vencer o totem, né? Você eliminar aquele ser que poderia dominar isso. Não sei. É só uma especulação que eu faço sobre isso aí. Mas tem esse elemento totêmico, que é bem característico dos aí. É, se for explicar vai longe, porque assim, é muito diferente da nossa. Muito diferente, mas tem essa característica, né? Então, tem essa questão. O urso é o totem dos aínos. Uma lenda explica que é o aparecimento deste povo, mais barbudo e peludo que existe no mundo, pela união de uma mulher com o urso. A peça principal é a do urso. Sacrifica-se nela, solenemente, um ursinho, vencendo a patada da mãe, alimentado por uma mulher, e se focado por um homem. Em certos meios populares japoneses, verificam-se curiosas superstições ligadas à raposa. Então, tem tanto a questão do urso, quanto a questão da raposa. O culto dos mortos, que é o culto dos ancestrais, que provavelmente foi trazido de elementos chineses que entraram na ilha. Inclusive, a língua deles, tá? A língua deles, o Japão foi um território agra, um povo que não tinha escrito durante bastante tempo. Vindo, né? Tem elementos que emigraram para lá, ok? Deus e lendário. Duas divindades. Aqui que eu achei interessante, ó. A página 31. Duas divindades, irmão e irmã. O amante e a amante. Izanagi, o varão sedutor. Izanami, a fêmea sedutora. São encarregados pelos outros deuses, de criar o mundo. Tendo sido a mulher a primeira a falar. Produzem, a princípio, apenas abortos. Agora, essa narrativa eu não vou nem prolongar nela. Por quê? Você vai ler em casa e você vai ver. É uma narrativa que fala. Quando ela toma banho, da água que cai do corpo dela surge um ser. Numa lágrima do olho surge um outro deus, que vai ser o deus dos mares. De uma, sabe, é assim, eles pegam os elementos de natureza e atribuem a um ser, tá certo? E esse ser é venerado. Então, aí está o animismo. Uma pedra não é só uma pedra. Uma pedra por trás dela tem um espírito. Tem um deus que é representado por ela. Você deu ânima, você deu espírito para aquele elemento. Interno, veja. Trata-se, Shintoísmo. Trata-se da antiga religião oficial do Japão. Originalmente não possuía um fundador. Doutrinas nem dogmas. Estrutura-se por intermédio de um conjunto de mitos e ritos que estabelecem o contato com o divino e explicam a origem do mundo, do Japão e da família imperial japonesa. O universo jintoísta é povoado por milhares de deuses, denominados kameis, que se manifestam de forma de rios, montanhas. Ó, cada um é um kame, é um espírito. É um rio, montanha, flores, seres humanos, animais, etc. Kamei também pode ser traduzido por espírito, sendo cultos ancestrais uma das práticas mais importantes do jintoísmo. Básico, né? Tradicionalismo semelhante também ao dos chineses. E aí você tem esse tori, esse tori, esse tori, que é esse poste, né? Dois postes com duas travessas. Ele é um portal para fazer o limite entre o território sagrado do templo, chintoísta, onde é venerado esses seres, esses espíritos, e o mundo comum. O mundo comum que está à nossa volta. Então, mitologia japonesa, você tem, ó, acerca do, canta, né, que os deuses haveriam convocados dois seres divinos à existência. Um chamado Itzanagi, macho, e outro Itzanani, a fêmea. E haveriam desordenados que criassem os seres. Interessante, né? O casal que dá origem a todos os seres. Conta a história dos kameis que foram gerados a partir do banho de Itzanagi, no rio. Entre eles, Amaterasu, Sol, Tizukoyomi, Lua, Susanoo, Mar. A partir dessas primeiras divindades mitológicas é contada a história da criação do mundo e do Japão e dos demais elementos da natureza. Mitologia também, como quase toda a história mitológica, as histórias da mitologia japonesa contam e tentam explicar a criação do mundo, o surgimento dos deuses e a origem dos imperadores japoneses. As histórias estão em dois livros, um chamado Okojiki e o outro Nihon Shoki. Aí, ainda assim, os dois divergem em vários pontos. Então, temos aí, basicamente, a religião tradicional. Agora, em relação a esta religião, temos aquilo que já havíamos falado da mitologia chinesa. Ela é sincretista. O cara consegue ser um sacerdote xintoísta e também seguir as máximas do budismo, do confucionismo. Por isso que, quando o confucionismo cai na China, ele é adotado no Japão de uma forma tranquila. O cara é sacerdote xintoísta e segue as máximas de confúcio para a vida dele, de modo geral. Então, você tem a característica dessas religiões e a cosmovisão delas, e, principalmente, o aspecto secretista delas. Voltando ao intervalo, examismo. Vamos lá? Intervalo relâmpago. 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 Obrigado.